Beleza galera, mais um vídeo para vocês aí, tá bom? Dessa vez de Piseiro, o Piseiro do Maranhão. Tá bom gente? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like aí, tá bom? Ajude a gente aí no nosso canal, viu? Ative o sininho de notificações aí, fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Bora de Piseiro mais ou menos assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amém.